Morrendo de fome, é hora do almoço. Na verdade já passou, né? Três da tarde. E tô sozinha. Adivinha onde eu vou comer? Sweet green. Eles são conhecidos por ser sustentáveis. A ideia é comer comida simples, da estação e muito saudável. Todos os dias pela manhã, o sweet green recebe seus alimentos direto de fazendas locais. E tudo é cortado, picado e feito na frente do cliente. Você pode montar suas saladas ou escolher uma do menu. Além de um processo cuidadoso na hora de escolher os alimentos, o design dos restaurantes são modernos e com plantas. E ainda garantem um padrão de sustentabilidade, com os talheres e contêineres biodegradáveis e na separação e reciclagem do lixo. Você encontra o sweet green em diversos bairros em Nova York e espalhados pelos Estados Unidos. E até a próxima. Ok. Legenda por Sônia Ruberti